Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus nos convida hoje a refletir sobre nossa fidelidade na administração dos dons que recebemos de Deus. Reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 1 ao 8 Nesta parábola, vemos um administrador que, ao ser descoberto em sua má administração, busca uma solução inteligente para garantir seu futuro. Embora Jesus não elogia a desonestidade, ele destaca a esperteza e o senso de urgência do administrador. Esse administrador compreende que precisa agir rapidamente e, assim, coloca sua inteligência e recursos a serviço de seu próprio bem-estar. Jesus nos chama a ser filhos da luz, que, com a mesma prudência e dedicação, usem seus dons para servir ao reino de Deus. São João Paulo II nos lembra que a verdadeira sabedoria é aquela que está voltada para o bem dos outros e para a glória de Deus. Ser filho da luz exige de nós uma postura de vigilância e responsabilidade com tudo o que nos foi confiado, nossos talentos, nosso tempo, nossos bens. A vida em si é um grande presente de Deus e somos chamados a usá-la para construir algo eterno. Assim como o administrador agiu com rapidez e estratégia, nós, como discípulos de Cristo, somos convidados a sermos diligentes e prudentes na nossa caminhada espiritual. São João Paulo II nos inspira a colocar nossos dons a serviço do amor, reconhecendo que tudo o que temos é um presente que devemos multiplicar em favor do próximo e do reino de Deus. Jesus nos mostra que a esperteza do administrador nos deve inspirar, não para agir com desonestidade, mas para lembrar que a vida exige escolhas e prioridades. Muitas vezes, os filhos do mundo são mais ágeis em buscar seus interesses do que os filhos nos dão luz em buscar a Deus. Cabe a nós, então, agir com a mesma prontidão, colocando nossa inteligência e esforço a serviço de um bem maior. E que bem maior existe do que a vontade de Deus, que nos chama a sermos justos, generosos e comprometidos com a verdade, hoje somos convidados a refletir como estamos administrando os dons que Deus nos confiou? Estamos buscando multiplicá-los para o bem de todos ou apenas para nossa segurança? Que possamos, com a graça de Deus, viver como verdadeiros filhos da luz, prudentes e generosos, cuidando fielmente daquilo que Deus nos deu e dedicando nossas vidas ao serviço do amor e da justiça, para que um dia possamos prestar contas com alegria. Sobre todos vós, desça a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Amém!